Essa é a Capitã Jeans, agora sim a sua loja vai estar abastecida com produto de qualidade, por quê? O elastano é incrível, eles trabalham com desenho a laser também, por isso, gente, eles são fabricantes e eles entregam pra todo o Brasil, então, lojista e revendedor, pode comprar aqui na grade com 12 peças. É perfeito o preço, viu, gente? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esses modelos que são Capri ou também Skinny, por R$ 26,99, barato, né? Agora eu vou mostrar os jeans também, aqui os shorts jeans, são vários modelos de lavagens da grade 12 peças, R$ 17,99. Vale a pena falar, gente? Se você dobrar esse valor e revender, ainda vai sair muito barato, vai ter um lucro muito bacana. E a famosa flare, que a mulherada fica linda, a cintura aqui, gente, alonga o corpo, levanta bumbum, R$ 28,99 na grade 12 peças. E eu te falo, gente, é a peça mais cara aqui da loja. Mande uma mensagem no WhatsApp, 011 95475 9942, rua Vitor Hugo, 136, Carim de Brasa. Aproveite, é pra você.